Voltamos Brasil, olha com essa mesa linda, hoje para receber essas convidadas maravilhosas, cara a cara com elas, a arte de se relacionar, a maravilhosa Ana Chaves, olha só, psicoterapeuta, psicanalista, coach, especialista em relacionamentos, esta mulher certa para dicas é Camila Silveira, mas antes da gente começar, roda a vinheta. Praticamente uma roda de mulheres gente, o assunto hoje promete, se você tem alguma pergunta dentro desse tema de relacionamento, como andam seus relacionamentos, está bacana? E com você mesma, está melhor ainda? Pois é, mas a especialista está aqui, ela vai dar dicas para a gente, Camila, por favor apresenta a nossa convidada. A arte de se relacionar, né? E olha só o nome da nossa pauta, ninguém pode lhe fazer sentir inferior sem o seu consentimento. Eu achei tão forte quando ela me mandou isso, eu acho que é um momento que a gente está vivendo tanto isso. Então seja muito bem-vinda, Ana Chaves, coach, especialista em relacionamento, palestrante, mentora, professora, mãe, casada há 18 anos, ou seja, uma mulher real, multitarefas, né? Como tantas de nós. Mas com esse olhar totalmente profundo para os outros. Para o outro, que é o que a gente tem que ter hoje. Então quando ela traz isso, quando ela traz a arte de se relacionar, e hoje a gente precisa tanto disso, tanto no profissional, quanto no pessoal, em todos os âmbitos da nossa vida, eu achei perfeito para a nossa tarde. Seja bem-vinda, maravilhosa. Ai, meninas, muito obrigada. Eu fiquei lisonjeada, né? Pelo convite. E eu estou aqui à disposição para conversar com vocês, para fazermos a troca. Vamos fazer um bate-papo, né? Vamos fazer um bate-papo bem gostoso nessa tarde. Juana, já vamos, começando. Baixou a curiosidade aqui. Isso me interessa muito, né? Essa arte de se relacionar, que é exatamente o que não está acontecendo no mundo. A empatia, o amor ao próximo, né? Esse olhar bondoso, né? Olhar para o outro como um irmão, como um amigo, né? As pessoas hoje não olham mais nos olhos das pessoas. E isso tem me assustado muito, os tempos que nós estamos vivendo. E você deve passar isso diariamente na sua vida, né? Como uma soma, não como uma disputa, né? É que o que tem acontecido com as pessoas, é que as pessoas estão esquecendo de viver uma vida mais de verdade. Uma vida mais intensa, né? As pessoas estão vivendo no automático. E isso está fazendo com que as relações também entrem no automático, fiquem superficiais. E por isso que, hoje, é raro você ver pessoas que conseguem parar para lhe cumprimentar, olhando no seu olho, lhe dar um abraço. Até para que ela entenda o que você está passando. Então, eu sinto muita falta disso nas pessoas. Nesse toque, nesse olhar unificado, empático para cada um, entendeu? Eu falo assim, eu sou nascida, criada em berço católico, né? Na igreja católica, pela minha mãe. E na igreja, quando eu ia na igreja católica, hoje eu sou espiritualista, viu? Amo todas as religiões, respeito todas as religiões. Tenho amigos em todas as religiões. Então, é o meu sentimento, assim, que Deus está presente em tudo. E o que eu mais gostava, quando eu ia na igreja, era aquele momento de abraçar, de dar as mãos para o irmão. E a gente sai na rua, você sai da igreja, você sai na rua, a gente cumprimenta as pessoas hoje, as pessoas não respondem. Mas sabe que hoje eu passei por isso. Hoje, eu saí, antes de vir para cá, eu passei em um local e eu cumprimentei uma senhora que passou do meu lado, na rua. E ela estava com um cachorrinho e eu percebi que ela se assustou quando eu cumprimentei. A pandemia, ela piorou ou ela melhorou os nossos relacionamentos? Eu acho que a pandemia, ela trouxe... A tona que você tinha, né? A tona, o que existia dentro das pessoas. Porque a pandemia, ela nos colocou na situação de nos relacionarmos com nós. E muita gente não suportou isso. Muitos casais se separaram, né? Tantos casais se separaram como pessoas adoeceram psicologicamente. Por quê? Porque você, nesse ritmo frenético de vida, você muitas vezes vai maquiando a sua relação com você mesma. E aí, quando você se deparou, não posso sair, não posso fazer. Agora eu tenho que olhar para mim. E aí? Como está a minha relação comigo? Esse é o mais complicado, né? Essa pergunta, né? Enfrentar isso com realidade, né? Eu acho que a coragem de enfrentar essa questão com realidade e preparado para essa resposta, seja ela qual for, é muito difícil. Muito difícil. É, para relacionamento você tem que estar preparado com você mesmo, né? Os cuidados com a gente, né? Eu só posso dar o que eu tenho de sobra, né? Eu acho que a gente tem que começar a se conhecer, se amar mais. Mas, na verdade, o ato de se relacionar, ele está muito, muito relacionado ao fato de que a gente se relaciona primeiro com o amor de Deus. E aí eu queria deixar claro para todo mundo que está assistindo que eu não estou falando de religião. De religião, não. Sim. Eu estou falando de uma... Até porque religião é religare. Isso. É ligar o homem ao sagrado. Eu estou falando de uma força maior. Por quê? Porque se eu não entendo o amor de Deus, se eu não sei que esse amor é sublime e que esse ser me colocou aqui na terra sem me pedir nada, como que eu vou me amar? E como que eu vou amar o outro? Mas a gente está vivendo tempos difíceis, né, Ana? Tempos de incredulidade. Tempos de falta de fé. E eu acho, essa é uma visão minha, que a fé, a fé em algo maior, nos traz a certeza de que nós não estamos sozinhos hora nenhuma. Se a gente tivesse essa consciência, né, seria mais fácil. E aí vem o fato de que a gente encontra muito em consultório pessoas com carências exageradas. Me fala um pouco do seu trabalho. Quero conhecer você no seu trabalho. Aquela que já despertou interesses. Olha, eu sou uma, eu sou psicanalista com uma vertente junguiana, né? Sou psicoterapeuta transpessoal porque eu sou muito ligada em energia, eu acho que nós somos feitos de energia. Então não tem como você, na minha visão, no meu consultório, no meu atendimento, trabalhar simplesmente por trabalhar. Então, quando eu constelo você, eu tô entrando na tua energia. Eu uso a constelação como ferramenta. Maravilhoso. E faz constelação nunca mais sem a mesma pessoa. É, nós estávamos falando sobre isso nos bastidores, ela me ofereceu. Eu falei pra Camila, presentei a ela, falei que a hora que ela se sentir à vontade, ela pode... Ela tá à vontade. Eu tô sempre à vontade. Ela tá mal, já caiu a ficha aqui, confirmou. Então, Nani, quando você é uma pessoa, a minha vida profissional, ela é talhada num propósito. Você não tem propósito, não... Eu sou uma pessoa que não é só o profissional. Tudo que eu passo com meus pacientes, muito provavelmente eu já vivi. Eu sou uma fênix, eu renasci das cinzas. A minha história é uma história de ressignificação e de renascimento. E quando Deus me permitiu renascer, eu falei assim, aqui e agora, eu tenho que caminhar. E como eu acredito que nós temos dons, e quando nós não utilizamos esses dons para ajudar pessoas, nós estamos nos envenenando todos os dias. Então, eu acordo todos os dias com a certeza da gratidão por esse Deus que me ama. Que é o melhor sentimento. E, em segundo lugar, com a certeza de que eu tô aqui pra servir. Maravilhoso, né? Pra servir, pra fazer a diferença por onde passa, né? Que a gente já tá muito honrada com essa visita. E aprende demais, é maravilhoso. E assim, o relacionamento, ele tem diversas áreas na nossa vida. Quais são os pilares que a gente tem que ter pra ter relacionamentos saudáveis? Então, o relacionamento, ele... A gente, a primeira coisa que a gente tem que estar atento. Se não existe verdade, respeito... Você tem que tomar um café. ...e diálogo, não existe relacionamento. Se existe um relacionamento pautado na ganância, na mentira e na violência... Não é relacionamento. Como vamos dar esse nome? Não é se relacionar. Porque se relacionar é você estar puro. É você ter maturidade para escolher alguém que tem os mesmos valores que você. O relacionamento é um caminhar vertical. Sou eu, pequena do jeito que eu sou. Não sei nem se eu sou um grão de areia. E Deus, que é tudo. Então, eu me relaciono horizontalmente com alguém, eu vou sofrer. Porque eu não vou ter aquilo que eu busco. Mas, existe um algo que muita gente me pergunta. E como escolher? É, como saber, assim... Como saber a pessoa certa. Às vezes, não é nem o escolher, né? Sim. Será que não é o sentir? Será que não é o observar? Será que não é... Então, Nani. Não vai além? Vai muito além. Porque o pessoal tem muito o dedinho podre, né? Porque você deixa para a gente escolher, a gente sempre acaba escolhendo alguma coisa que não vai dar certo. E depois tem aquelas coisas assim, uma mulher muito forte, ela vai escolher... Um homem que vá contra essa energia e existe todo, assim... Não, a gente está vivendo um caos, ultimamente, relacionamentos, hein? É, a gente escuta muitas coisas aí, pesquisa na internet. Vou até comer um doce com esse relacionamento, assim. E até, eu estava falando e estava comentando, a gente teve aí, nos últimos dias, um filme que foi muito falado no final de semana, ficou em primeiro lugar nos streamings, que é Jogo Justo. Uau, assisti. Maravilhoso. Não vi. Tem que assistir, Nani, maravilhoso. Porque ele fala sobre um casal que trabalhava juntos e aí houve a promoção da mulher, o homem passou a ser ali subordinado do cargo dela e ali desenrola toda uma história. Não vou dar spoiler aí do final, porque Nani vai assistir vocês também. Mas a gente estava debatendo por isso, as disputas, o quanto às vezes não é uma soma e o quanto tem, às vezes, essa guerra entre o homem e a mulher, o quanto às vezes é menosprezado algumas conquistas. Não existe a parceria, a cumplicidade, a união. E aí, sem isso, como é que a gente tem um relacionamento? O que está faltando nos casais, então? O que está faltando nos casais é maturidade. O que acontece? Quando eu viro uma matriarca, eu me torno uma mulher totalmente ligada ao sagrado. E com isso eu tenho sensibilidade para entender o homem certo para mim. E a dica de ouro, que eu acho, ao meu ver, é antes de procurar fora, procure dentro. Não adianta eu procurar me completar no outro. O outro está no terceiro nível de relacionamento. Eu tenho que estar completa no primeiro com Deus, no segundo comigo. Por quê? Porque quando eu procuro fora, a tendência de eu me frustrar é muito grande. É o que está acontecendo o tempo todo, né? E tem um ponto muito importante, que recentemente eu falei para uma aluna minha, ela morreu de rir. Que eu falei assim, o que você vê no seu par é muito do que você é. Esse é o início para você buscar ajuda. Porque não há como você se relacionar com alguém que seja tão distante de maturidade que você. A similaridade psíquica, ela existe. Você acha que existe isso na convivência? Ou as pessoas se aproximam porque tem alguma coisa que é assim, ah, os opostos se atraem. Não, para mim são os afins mesmo que se atraem. O que acontece é o seguinte, nossa vida é cíclica. Existem momentos, certo? Existem pessoas que aos 17, 18, 20 anos encontram uma pessoa e joia, é o par dela. Ali, naquela época. Existe um dos princípios de relacionamento que é a dualidade. O parceiro que você está no momento é o seu par natural. Isso relata muito bem o que a gente está conversando. Por quê? Naquele momento, aquele era o parceiro ideal. Aí vamos lá. Passou. Eu vou amadurecendo, vou crescendo como ser humano, crescendo profissionalmente, vou querendo mais e o meu marido vai estagnando. Os nossos mundos de maturação não estão mais conexos. Aí você não pode olhar para você e falar assim, nossa, eu escolhi errado. Não. Não, na época era. Naquele momento, era o que se conectava comigo. E o que fazer, então, Ana, que eu vejo muito casais que estão vivendo essa situação, mas não conseguem se libertar, não conseguem recomeçar, sair. Parece que está acorrentada naquele relacionamento, está sofrendo, mas está ali, está magoada, mas está ali, está tristeza, mas está ali. Por que não recomeçar? O que é que falta? Onde que está, assim, aquelas dicas de milhões aí? Você já ouviu falar na palavra apego. Às vezes, a gente se apega no que a gente construiu na nossa cabeça, que não é real. E a maior parte das coisas que a gente se apega, se culpa, não são verdades. É, qual o nome que tem dentro da cabeça da gente? Ai, mente. Mente, que mente. Então, a gente cria a história do príncipe encantado. Encontrei meu príncipe encantado, vou ficar a vida inteira, é o homem do cavalo branco que chegou para mim. Mas, você tem que estar atento de que, primeiro, que o príncipe encantado não existe. Segundo, que relacionamento é uma construção. Terceiro, que o relacionamento só é válido quando tem valores iguais. Segundo, que se você for uma pessoa madura, você vai saber exatamente aquele cara que está ali do seu lado, que está te protegendo. Porque o papel da energia masculina é proteção. É o provedor. Mas, não é o provedor, todo mundo pensa que é o provedor de pagar. Não, ele é o provedor em todos os aspectos físicos, emocionais, espirituais. E o homem, ele só tem a masculinidade dele muito firmada quando ele se conecta com o espiritual. Ana, o que é o homem patriarca e a mulher matriarca que hoje a gente tanto escuta falar? A mulher matriarca, ela é aquela mulher, eu vou tentar sintetizar para que as pessoas entendam. Aquela mulher delicada, elegante e que tem um poder, um conhecimento de gestão material. É aquela mulher sensível e forte. Uma mulher ligada à fé, ao sagrado. Nada vai te tubiar essa mulher. É aquele tipo de mulher que ela está ali colocando o homem para frente. Ela sabe que o poder é dela, mas ela não tem necessidade de estar colocando o parceiro para baixo. O patriarca é aquele homem de honra. É aquele homem maduro. Aquele homem, porque o homem imaturo, ele está em busca que Luke, do filme, é um exemplo disso. Luke, ele é um cara que ele está em busca de dinheiro e poder. Ou seja, a gente já percebe a falta de maturidade. Porque o homem, quando ele é um patriarca, primeiro que ele vai entender o mundo da matriarca. E a matriarca, ela vai entender o mundo do patriarca. Por isso que é o relacionamento ideal. Então, o Luke, quando ele busca o externo, ele mostra a falta de maturidade. Quando o homem, ele é maduro, ele vai buscar no interno, ele vai ver a essência, ele vai ver a importância. Ele vai olhar para a mulher e vai entender o que é importante para ela. E ela vai olhar para ele e vai entender o que é importante para ele. E é assim que se constrói um relacionamento saudável. E quando só um dos dois é uma mulher muito patriarca e o homem não é patriarca, e aí? O que é que tem desse relacionamento? Tende ao fiasco. Ou tende a não existir. E por que que tentam insistir? Aí nós temos onde entra a terapia. Nós temos que buscar na história dessa pessoa o porquê que ela se sente tão apegada àquela situação. Que perdas ela teve na vida para que ela ache que aquilo é uma perda. Mas não tem muita dependência emocional também? Muita dependência emocional. Muita. Muitas mulheres que acham que, ah, porque eu tenho filho, eu não vou conseguir refazer a minha vida. Ah, porque ele é o provedor financeiro, eu não vou conseguir dar conta. Só que assim, na contrapartida, nós temos muitas mulheres que olham e falam, agora eu vou seguir sozinha. E que conseguem se reinventar, se refazer. Por quê? Porque ela estava presa, a energia dela estava presa naquela relação falida. Quando você tira a sua energia daquela relação falida, você vai jogar a sua energia para outro lugar. E que esse lugar seja você. Eu até fiz um post, devido ao filme, que eu acho que foi algo assim, que foi muito impactante para mim. E eu fiz um post isso, do quanto muitas vezes a falta de união, a falta de comunicação, de sintonia, né? Desse casal, ela quebra o crescimento, tanto dessa pessoa, que muitas mulheres, elas conseguem ter um crescimento absurdo quando elas estão sozinhas, quando elas se separam, quando elas assumem essa posição. Até porque, muitas vezes, o outro não suporta esse crescimento. Então, fica difícil para que ela consiga se desenvolver dentro de um relacionamento. E o filme deixa isso muito claro. O problema, gente, é essa dependência emocional. Muitas mulheres fortes, maravilhosas, que trabalham, que são guerreiras, são isso. Se o homem fala, ah, não, você está péssima, essa roupa está horrorosa, parece que ela esquece quem é ela. Ela esquece a importância dela, o valor dela. Então, assim, não sou feminista, nada dessas coisas de ficar pregando, não. Eu sou uma mulher que fala a verdade, tem que falar. Tem muita mulher que parece que a palavra do homem derruba ela, ou levanta ou derruba. Então, você não pode. Você não pode viver uma situação que você está nas mãos do seu parceiro. Se o homem bacana, então, é o que nós estamos conversando aqui, está de igual para igual. Eu quero que ele seja o máximo, seja o melhor. Esse homem também que tem que ter a troca. Agora, a partir do momento que esse homem, como a palavra te derruba, esse homem não te merece. É exatamente a frase que eu mandei para vocês. Porque essa frase, ninguém pode... Ninguém pode fazer sentir inferior sem o seu consentimento. Então, tudo é a sua permissão. Tudo é a sua permissão. Você tem que permitir ser feliz. Se você entra num relacionamento, é para agregar. E assim, Nani, tem uma coisa muito importante que a gente tem visto nessa atualidade. Nós, mulheres de poder pessoal, nós temos que tomar muito cuidado para serem inseridas ou no mercado de trabalho, ou para sermos ouvidas, de deixarmos a polaridade mudar. Sair da nossa energia feminina e ir para a energia masculina. Eu quero deixar claro que quando eu falo de energia masculina e feminina, eu não estou falando do sexo feminino e masculino. É a energia. Então, muitas mulheres, em especial no ambiente corporativo, elas deixam a energia masculina florescer, só que elas não têm domínio para depois elas deixarem a energia feminina voltar para o lugar. E aí, elas se masculinizam. Então, o que o nosso mercado de trabalho está precisando, ao nosso ver? De mulheres femininas com energia feminina sendo ouvidas. Porque nós, como mulheres, não é o feminismo. É que nós podemos estar onde a gente quer, fazer o que a gente quer, desde que nos faça feliz. E o parceiro, ele tem que estar com esse olhar. Você está feliz com isso? Desde que não afete ninguém, que não prejudique ninguém, eu acho que essa é uma relação saudável, entendeu? Tem que chamar para o diálogo, né? Chamar para o diálogo. Tem que chamar. Verdade, respeito e diálogo. Se não existir esses três pilares, o filme fala disso. Gente do céu, cadê esse filme? O filme fala de um cara que se sentiu incomodado, faltou o diálogo e ele começou a agir de diversas formas. Por quê? Porque, primeiro, ele não soube entender o momento. Segundo, ele não pôs para fora o sentimento dele. Então, assim... Parece que entra numa disputa, né? Entra numa disputa. Entra numa disputa. Então, o relacionamento é para andar verticalmente os dois, caminhar juntos, um torcendo pelo outro, dialogando, colocando de verdade os pontos que incomodam para o crescimento do casal. E a gente está trazendo isso, não é nem para promover o filme, nem nada disso, mas é porque a realidade de tantas mulheres, de tantos casais, de tantas casas hoje, de muitas vezes a mulher até extinguir ali o crescimento profissional... Se boicota, né? Ou se boicotar, porque senão ela não tem paz dentro de casa, porque senão ela vai ter a moeda. E no filme, isso é muito claro, o quanto ela... Tudo bem, aqui está andando, mas aqui vira um transtorno absurdo que desequilibra tudo, porque a mulher também tem essa sensibilidade. E aí tem que tirar essa emoção também e saber lidar. Essa mulher tem que saber lidar com essas emoções. Você não pode cair no desequilíbrio. Se deixar, se você for afetada por palavras, o tempo todo de se afundar, é isso que ele quer. É isso que ele quer, eu digo no geral, viu, gente? Tanto homem como mulher. A pessoa que você está convivendo. Exatamente. Se você deixar essa pessoa te derrubar, é melhor sair. Tem que fortalecer. O problema é que as pessoas hoje estão precisando se fortalecer mais, se conhecerem mais, autoestima, levantar, resgatar. Existe uma coisa que todos nós que nos relacionamos, nós temos que estar muito atentos. Que existem ciclos na vida. E que se nós não aprendermos com o que está acontecendo, com a relação que a gente está, esses ciclos vão se repetir até que a gente aprenda. Ou aprende por bem, ou aprende por mal. Maravilhosa. Rede social primeiro, Camilinha. Camila Silveira Oficial. Aê, cadê? Tem um post enorme lá do filme que eu coloquei. Tem até a carta, eu coloquei um monte de comentário. Vamos ver esse filme, já, já. Aqui, ó. João Justo. Rede social da Ana Maravilhosa. Psicoterapeuta Ana Chaves. A Ana Chaves maravilhosa, gente. Vamos seguir. Vamos lá, espero que eu não fide dela. Conviver com você, porque você é uma pessoa maravilhosa para ter do lado. Obrigada. Já faz parte do nosso time. Os felizes é aqueles que conseguem conviver com pessoas. Eu acho também que quando um relacionamento, em qualquer área que esteja fracassado, é muito bacana quando se fortalece com mulheres amigas, né? Isso. E mulheres que já viveram, porque antes de eu ter um relacionamento saudável, eu tive um relacionamento tóxico. Então, primeiro que o olhar do psicoterapeuta e do psicanalista é um olhar sem julgamento. Então, assim, é trazer essas mulheres a entenderem de que se eu não consigo, existem pessoas que estão ali para te acolher, que estudaram. E eu, em particular, eu sou uma pessoa com o olhar espiritualizado para o outro. Onde que é a sua clínica? Em Salvador. Ei, que maravilha. Vou lá em Salvador para passar lá. É em Salvador, é que maravilha. Você não vai atender em São Paulo, não, Ana? Estou. Vendo. Organizando. Organizando a sua agenda. É. Minha, obrigada. Onde lá em Salvador, que é a clínica? Qual o nome da clínica? É no Aero Empresarial. Tá. Né? Ana Chaves. Bonito. Gratidão. Ai, muito obrigada. Muito bom te conhecer, viu? Foi um prazer, foi todo o meu. Beijo, estou maravilhosa. Muito obrigada. Gente, o programa chegou ao fim. Quero agradecer a todos pela companhia. Um beijo no coração. Manhã é feriado. Quero que vocês curtam bastante, tá? Sexta-feira, a Celeste vai apresentar o programa No Meu Lugar, Maravilhosa, tá? Porque eu estou em viagem. Mas segunda-feira eu volto, tá bom? Então, um beijo no coração. Três vezes para vocês, o que vocês desejam para a gente. Muita paz e muita luz para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.